Música Beleza pessoal, sejam bem vindos ao canal, eu sou o professor Fredson Souza e neste vídeo eu vou te ensinar o método ninja para você encontrar um lado de um triângulo retângulo sem usar aquele teorema de Pitágoras da forma tradicional na verdade é até um pouco o teorema de Pitágoras, mas não da forma que a gente é acostumado a fazer então como é que você vai fazer para encontrar um lado, para você encontrar a medida de um cateto de um triângulo retângulo então esse método é válido apenas para você encontrar um cateto caso você já tenha a hipotenusa tranquilo? Caso contrário você vai aplicar o método que eu expliquei na aula anterior ah você não viu a aula anterior? Pois eu vou deixar aqui ó, para que você possa ver e tem lá eu te ensino um método também muito eficaz para você encontrar tanto o cateto como a hipotenusa o de hoje só serve para você encontrar a medida de um cateto, beleza? Então vem comigo pessoal, o método ninja é o seguinte, você precisa ter um cateto e uma hipotenusa tem que ter a hipotenusa, aí você, a medida que você vai achar é o do cateto como eu já falei inicialmente, beleza? Então como é que você vai fazer? vai ser assim ó, você vai somar a hipotenusa mais o cateto então aqui ó, 15 mais 12 é igual a 27, tranquilo? e aí depois você vai subtrair ó, 15 menos 12 é igual a 3 e aí professor, o que eu faço com esse resultado? você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 27, vai colocar ele na raiz, certo? e vai multiplicar pelo 3 também na raiz e aí pessoal, essa multiplicação ela não é difícil porque você vai repetir aqui ó, e vai só multiplicar ó, 3 vezes 27, 81 então quanto é a raiz de 81? Bem tranquilo né? igual a 9, então a medida X do cateto é 9, tranquilo? valeu o seu like, então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? então aqui ó, mais uma questão eu tenho aqui ó, hipotenusa e o cateto, que era a medida do outro cateto então o que é que eu vou fazer? somo 10 mais 6 igual a 16, tranquilo? e agora subtraio, 10 menos 6 igual a 4 o que é que eu tenho que fazer? pegar esse 16, colocar na raiz multiplicar pela raiz de 4 aqui tá muito fácil, ó, porque a raiz de 16 é quanto? 4, a raiz de 4, 2 4 vezes 2, 8 tranquilo? seu X aqui é 8 se você pessoal, aplicar o teorema de Pitágoras você vai encontrar o mesmo resultado tá certo? então faz aí com o teorema de Pitágoras e me diz o que você achou tranquilo? então agora ó, mesma coisa somo a hipotenusa, que é 25 mais o meu outro cateto, que é 20 20 mais 25, isso é 45 agora subtraio 25 menos 20 25 menos 20, isso aqui é igual a 5, certo? o que é que eu faço? raiz de 45, né? coloco 45 coloco a soma e a diferença na raiz certo? e multiplico quanto é 45 vezes 5? 225 que é igual a a raiz quadrada de 225 é igual a 15 então seu cateto aqui mede 15 tranquilo? aqui pessoal, eu tenho hipotenusa e cateto que era a medida do outro cateto aplicando o método ninja fica assim ó 25 mais 24 é igual a 49 25 menos 24 é igual a 1 tranquilo? aí o que você vai fazer? você vai multiplicar a raiz de 49 vezes a raiz de 1 certo? e aqui é tranquilo que a raiz de 49 não é 7? e a raiz de 1 não é 1? então 7 vezes 1 7 pessoal uma pequena pausa aqui ó nesse momento eu acredito que se você já tiver fixado o método você consegue fazer mais rápido essa questão por quê? porque você não precisa nem escrever você faz aqui na cabeça ó 25 ó mais 24 você vai ter 49 tira a raiz 7 25 menos 24 vai ser igual a 1 a raiz de 1 é 1 7 vezes 1 7 então você consegue facilmente fazer essa questão mentalmente você que vai fazer alguma prova de vestibular ou do ENEM ou de algum concurso com essa com esse método aqui você consegue ganhar tempo beleza? então se você ainda não entendeu dá uma pausa no vídeo se já entendeu também dá uma pausa no vídeo e faz essa daqui ó tranquilo? e aí já fez? então vamos conferir olha só aqui eu tenho a hipotenusa e um cateto então o que eu faço? somo 20 mais 12 ok? isso aqui é 32 e subtraio 20 menos 12 isso daqui é igual a 8 beleza? aí eu vou multiplicar a raiz de 32 vezes a raiz de 8 tranquilo? quando eles não tem raiz e são diferentes eu tenho que multiplicar e repetir o radical 32 vezes 8 isso aqui pessoal é 256 certo? vamos conferir aqui ó 8 vezes 2 16 8 vezes 3 24 com mais 1 25 tranquilo? então ó a raiz de 256 ela é igual a quanto? a 16 beleza? então seu x aqui ó seu cateto igual a 16 tranquilo? então pessoal se você gostou dessa aula se isso te ajudou se foi interessante deixa o seu like inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas amigas tranquilo? então tchau tchau e nos vemos na próxima e nos vemos na próxima